Crê em Cristo 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 O Senhor quer o melhor pra nós E atende a quem sincero for Quem do coração usar a própria voz Confessando eu creio, Cristo é o meu Senhor Vem pecador, se arrependido estás Do teu pecado, toma a tua cruz Deus te abençoa e te dará a paz Segue agora os passos do Senhor Jesus Nega esse viver, olha para a cruz Chega de negro, Deus te quer na luz Deixa esse caminho que ao mal conduz Deus tem um caminho salvador Jesus Nega esse viver, olha para a cruz Chega de negro, Deus te quer na luz Deixa esse caminho que ao mal conduz Deus tem um caminho salvador Jesus 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 Jesus